Malandro, eu fiz até um café, porque hoje... Eu tô olhando pra câmera? Não tô, né? Burro, deixa eu fazer de novo. É, põe essa parte aí falando que vai fazer de novo, foda-se. O bagulho vai estralar, porque vocês sempre me perguntam Ah, Júlio, como é que tá seu time no PES 2020? Eu sei que você joga, sempre tá postando lá no Instagram, aliás, me sigam aqui no Instagram. Então eu vou mostrar o meu time pra vocês e vou jogar três partidinhas aqui. Meu objetivo no PES é virar profissional. Eu quero virar profissional dessa porra, eu vou arregaçar todo mundo. Tem uns caras aí, ah, sou profissional, ah, Gui Fera. Porra nenhuma, profissional perto de quem? Perto de pessoas que não sabem jogar videogame. Quando eu me estresso, eu tô falando, o negócio hoje aqui vai ser surreal. Quando eu me estresso, eu ofendo as pessoas. Aí, Gui Fera, vem aqui em casa pra você ver se eu não te ofereço um copo de água e um abraço em uma partida. Então vamos lá, vou mostrar o meu time pra vocês. Aliás, compre o seu ingresso agora pra Copa Youtubers. www.copyoutubers.com.br Um evento meu de futebol que vai rolar no dia 15 de dezembro no estádio do Pacaembu aqui em São Paulo. Vai tá eu, Fred, Juninho, Castanhari, Ju Canalha, Diego Freestyle, Lucaneta. Ah, todo mundo aí, todo mundo aí. Acesse o site pra mais informações e segue o arroba Copa Youtubers no Instagram, demorou? Vamos pra primeira partida que eu vou dar um pau em todo mundo nessa porra aqui. Ai, ai, meu time, ah, meu time tá ruim demais. Poxa vida, olha. Cristiano Ronaldo com a carta 98, Lewandowski, Messi. O Neymar não podia tá aqui, né? É porque não coube em outro lugar, aí você fala, ah, vou pôr o Neymar. Ih, o Sérgio Ramos, o Queline foi expulso, o Queline. Vamos trocar aqui o Queline pelo Sérgio Ramos. O Neymar, eu vou colocar o bruxo no lugar, porque o bruxo é foda. É isso aí, ah, vamos tentar. Põe no cross, vai. Eu confio no cross. Depois eu põe o Ronaldinho lá. Nossa, eu vou dar um pau em todo mundo, mano. Hoje eu tô furioso, mano. Ah, o Júlio tá em toda a gameplay da Rage, mano. Olha lá. Eu também não tô legal não, né? Eu tô cheio de derrotas. Olha lá o cara lá. Quatro derrotas seguidas. Jardin. Jardin vai tomar um pau. Por que você tá olhando assim, apaixonado pra mim? Loving you, it is because it's beautiful. Sai, filho da puta. É agora. Não! Meu Deus do céu. Vem, Lewandowski, receber, não se enfia na área, não. Não gosta de cruzar. Se tem uma coisa que eu não faço, é gol de cabeça. Ai, porra! Cruzar mesmo na área também não sai gol, não. Mas hoje vai sair. Hoje é o meu dia. Não sai. Tabela. Tabela. Ô, meu Deus do céu. Isso. Tudo nosso. Lewandowski, não, porra! É aquela história. Quem não faz, vai fazer daqui a pouco. Vem, Lewandowski. Isso, Lewandowski. Maravilhoso. O Lewandowski é bonitão, né? Segue ele no Instagram, lá que vocês vão ver o que eu tô falando. Esse é o cara, porra. Maravilhoso. Mano, Lewandowski, eu sigo ele no Instagram. Fica a dica aí pra você. Que cara bonito. Que corpo sensual. E que artilheiro, matador. Eu amo esse cara. Puta que pariu. Um a zero. Vai tomar cinco. Pra ficar esperto. Otário. Quatro do Lewandowski. Venha, venha. Venha. Tira, 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 tira. Boa! Mano corpo, Messi. Você é forte pra caralho. Isso, Messi. Porra. Lewandowski! Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô pro jogo. Hoje eu tô pro crime. Isso, Lewandowski. Isso, Lewandowski. Tá porra, Lewandowski. Que assistência é essa? Cristiano Ronaldo! Eu sou a bola, eu tô falando. Eu sou o jogo. O jogo é nóis. Nós é a bola e... É gol. Vai, Messi. Mais um. É gol. Aqui não tem erro, cara. Entrou aqui. Ah, eu fui fazer graça também. Eita, que bola. Eita, misericórdia. Ah, mas aí você fode tudo, né? Ó lá. Ó lá. Fui fazer graça lá, ó. Me fodi. Não, não! Amando. Ó lá. Eu não consigo dar um cortinho bobo, ó. Os caras pegam todas. Não pode deixar aproximar. Vai, Lewandowski. Já mete a tabela aí. Foda-se. Agora vai embora, até o gol. Foda-se. Tá porra, Lewandowski! Ai, mano! Lewandowski! Eu amo esse cara, porra! Lewandowski. É agora! Eu falei! Eu prometi. Quatro gols do Lewandowski. Falei, tá falado. Não há tempo para mais nada. Vim de jogo. Três... Uma vit... Vixe, o que eu falei aqui? Uma vitória já de três partidas, hein? E agora acontece o quê? Ó lá, a cartinha do meu jogador evoluindo, ó. Ó lá. Ó a cartinha evoluindo. Vambora! Por isso que meus jogadores aqui são sensacionais. Por quê? Todos estão muito evoluídos. E você também pode evoluir a sua cartinha assim como aqui no videogame. Sabe aonde? No apito! O bom e velho apito que você já conhece, que eu sempre falo aqui pra vocês. Você pode baixar o apito agora, clicando no primeiro link da descrição. E aí quando você instalar o aplicativo e tudo mais, lá você vai ganhar um card. Assim como nos jogos. Conforme você vai jogando na vida real, você evolui a sua carta. Ah, mas como que minha carta evolui? Lá no aplicativo você vai marcar quantos gols você fez, vai marcar suas assistências. Se você for goleiro, você vai marcar sua defesa. E no final da pelada, todo mundo se avalia. Então se você tirar uma nota boa, prum, sua carta evolui. Inclusive no apito dá pra você tirar os times, né? Pra ninguém ficar reclamando de panela. Ó, deu panela. Não, não fui eu que escolhi. Foi o aplicativo. E também você consegue organizar o mensal. Colocar lá quem pagou, quem ainda não pagou. Quem você tem que expulsar da pelada, porque é caloteiro. Ok, ó. Em 2019, 45 jogos. 93 gols. Aí minha carta tá como? Meio campo, nível 81. Você pode baixar o aplicativo agora, que ele é totalmente grátis pra iOS e pra Android. É só clicar no primeiro link da descrição e faça assim como eu tô fazendo aqui no videogame. Evolua sua carta no apito. Não, e eu não tô satisfeito com as minhas cartas aqui não. Eu vou fazer igual no apito. Vou vir aqui no meu Lewandowski, preparador de experiência. Vou evoluir mais ainda a cartinha do meu Lewandowski. O Lewandowski tem que chegar no 97. Chegou. 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 É muito simples evoluir os jogadores aqui. Como também é no apito. É só ganhar essa que acaba o vídeo. Eu foda. Opa, JPL Wise. Vai tomar um palma. Ah, tá vindo uns caras também. Olha lá, derrota, empate, derrota, derrota, derrota. Lewandowski, você já sabe, né? Vamos, vamos, vamos até o final. Até o final. Até o final. Até o final. Aperta. Aperta que peida. Boa, meu goleiro. Vambora. Vambora, até o gol. Até o gol. Entra na área, Kroos. Ô, Kroos. Caralho. Ai. Olha isso. Olha isso. Falta. Falta. Hum, rapaz. Não é por nada, não. Ah, então você é o cara que mexe o goleiro. Firmeza. Mexe aí essa porra desse goleiro. Você vai ver. Mexe o goleiro aí, mexe. Mexe o goleiro, seu filho da puta do cara. Ah, vagabundo. Bem. Bem. Vai, contra-ataque. Cristiano Ronaldo. Vem, Cristiano. Faz a tabela com o Kroos. O Kroos, ele é seu amigaço. Você sabe. Desde a época do Real Madrid. Meu Deus, que paz. Quem vai entrar dentro da área? Então vamos até o final. Vamos até o final. Vamos até o final. Que golaço. Ai, meu Deus. É agora. É agora. Olha o seu tamanho, malandro. Tem que ganhar essa bola aí fácil. Fecha, fecha, fecha. Fecha. Olha da puta do caralho. Me deixou com mais raiva. Olha lá. Tira, pelo amor de Deus. Tô deixando o cara passear. Fazer o... Dar no meio desse arrombado. Ah, mano, não. Não é possível que isso tá acontecendo. Menino. É agora. Nossa senhora, que bola. Vai pra dentro da área. Empata o jogo. Acaba top esse primeiro tempo. Põe o corpo. Cruza. Levantou, Minsky. É isso, meu garoto. Puta que o pariu. É pro Lewandowski, Messi. Agora vai mudar o time. Eu vou conseguir a vitória nesses minutos finais. Ronaldinho no meio. Ronaldinho no meio. Lewandowski tá morto, viado. Não, o Lewandowski vai ficar. Confio no meu garoto. Vamos, vamos. Lewandowski e Messi na frente. Lewandowski tá morto, caralho. Olha, não aguenta correr. Deve ter trocado ele. Qualquer outro cara chegava nessa bola aí. Oh, porra. Vou pro terceiro jogo, né? Aí o cara tem umas vitórias boas. 242 pontos semana. Que isso? Aí fodeu minhas estatísticas aqui. Aí eu não tenho coragem mais não. Comecei bem pra caralho. Fui caindo. Piorou. Já tô vendo tudo já. Tô na calma. Toque de bola, né? Sem pressão. Vamos conhecer um pouco o jogo do meu malandro aí. Olha lá. Aí ele pega na bola e já dá até medo. Olha lá. O maluco não é um passe, ó. E eu erro todos. E o malandro, o malandro, ele vai na marcação manual, tio. Vem na marcação manual, caralho. Vem. Venha. Na marcação manual, Lewandowski. Tira, 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 tira. Caralho. Isso, Lewandowski. Vai pra área, Lewandowski. De letra não. Só faz o gol, demônio. De letra não. Mano, foi falta ali. Esse jogo eu tô muito sério. Desculpa aí, telespectadores. É que esse jogo deve ser um... É um jogo especial. Ah, não. Aí fodeu já. Vagabundo. Isso. Bota o corpo também. Sai Messi, caralho. Ô, Messi. O que tá acontecendo? Recebe Messi. Messi. Tô de volta. Nossa senhora, voltei. Acordei, acordei. Acordei. Isso foi exatamente isso que ele quis fazer. Isso foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Aí adianta o quê também, caralho? Filha da puta! Ai, se fodeu. Vai, Lewandowski. Puta que o pariu! Tá gravando? Olha aonde essa bola entrou. É, aperta o X. Filha da puta, apertou o X, mas perdeu o jogo. Erickson tenta o lançamento. Recebeu a bola sem marcação. Vai marcar! Jogou! Calma. Calma. Ele botou todo mundo no ataque. E agora? Ele foi pro tudo ou nada. Ele foi pro tudo ou nada, maldito. E aí, Modric, mais um. Eu te coloquei confiando em você, Modric. Pênalti. Caralho. Domina! Isso. Ah, goleiro do caralho! Ai, ai, ai! Porra! É agora. É agora. Ô, Lewandowski! Toca certo! Boa, meu garoto! É agora! Pra acabar! Pra decretar a vitória! Puta que o pariu! Eu sou foda! Eu vou dar rodo em você, seu desgraçado! Vai tomar mais um. Ô, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que jogaço! Não, olha isso. Põe a câmera de trás. Olha essa... Meu senhor amado. É, rapaz. Deu a lógica. Deu a lógica. Ganhei de um cara foda. Por quê? Porque eu sou profissional. Eu sou foda. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva. Ultimamente tá dando tudo certo aqui pra mim, né? Se inscreva no canal. O canal tem que crescer cada vez mais aqui. Que eu tô ficando cada dia mais feliz de gravar vídeos aqui pra vocês. Toda semana tá saindo vídeo novo. Compre o seu ingresso pra Copa Youtubers. www.copyoutubers.com.br Baixa o apito agora. Primeiro link na descrição. Siga a arroba Copa Youtubers no Instagram. Me siga no Instagram. E é isso. Comenta aqui o que você quer ver eu jogando no próximo vídeo. E se eu sou foda ou não realmente jogando PES. Puta merda. Tamo junto. Também tem link aí, ó. Pra você baixar o PES agora. Quem sabe uma hora a gente não se tromba jogando online. É nóis! Deixa o seu like e se inscreva. Já pedi isso, né? Tamo junto. É nóis. Tô feliz demais. Nem sei o que fazer. Ai, bati o dedo no teto.